As buscas pela aeronave, que já contam com a ajuda de 26 países, vão se estender agora ao território da China. Das 239 pessoas a bordo do Boeing, 153 são cidadãos chineses. De acordo com o pedido da Malásia, nós mobilizamos satélites e radares no corredor aéreo norte. A região é uma das trajetórias possíveis da aeronave. Segundo as investigações sobre os passageiros do avião, não há até agora qualquer elemento que relacione o grupo ao misterioso incidente. Enquanto isso, os familiares dos passageiros do voo MH370 pedem mais atenção por parte das autoridades. Esta mulher afirmou que eles vão dar início a uma greve de fome. O avião que seguia para Pequim desapareceu dos radares 38 minutos após a decolagem de Kuala Lumpur, na Malásia.